Quando dois astronautas americanos decolaram em missão de teste para a ISS, na Estação Espacial Internacional, em 5 de junho, esperava-se que eles voltassem em questão de dias. Lei do engano. As coisas não saíram como planejar. Barry Wilmore e Sunita Williams ainda estão por lá, mesmo após meses de sua decolagem. A dupla, que ficará no espaço por tempo indeterminado, enfrenta a repentina perspectiva de passar o verão e até mesmo os feriados de fim de ano lá em cima, no espaço. Wilmore, de 61 anos, e Williams, de 58, chegaram até a estação em uma nave espacial Boeing Star Line. Foi o primeiro voo desse tipo com pessoas a bordo. A ocasião foi um teste projetado para ver como essa nova nave se comportaria antes de ser usada com mais regularidade. Como todo teste, algumas coisas inesperadas surgiram. Problemas começaram a surgir à medida que a aeronave se aproximava da estação. Vazamentos aconteceram no sistema de propulsão e alguns propulsores se desligaram. Embora o veículo tenha chegado à Estação Espacial em segurança, a NASA considerou que a Star Line poderia não ser segura para a viagem de retorno. Por isso, surgiu a questão de como providenciar um meio de transporte alternativo para os astronautas. Em uma coletiva de imprensa em agosto, a NASA disse que ainda não tinha tomado uma decisão. Steve Stitch, gerente do Programa de Tripulação Comercial da NASA, disse que a primeira opção era retornar Butch e Sunni na própria Star Line. No entanto, fizemos o planejamento necessário para garantir que temos outras opções, afirmou Janet. Na época, uma possibilidade considerada seria anexar os dois astronautas a uma missão com lançamento previsto para setembro e que retornaria à Terra em fevereiro de 2025. Esse voo para a Estação Espacial seria feito por uma nave SpaceX Crew Dragon. O plano inicial era de quatro tripulantes estivessem a bordo, mas dois assentos poderiam ficar vazios caso necessário. De acordo com esse plano, Wilmore e Williams, ao invés de passarem oito dias no espaço, passariam oito meses a bordo da Estação Espacial Internacional. É sim, uma profunda experiência de confinamento. As autoridades da NASA planejavam trazer a Starliner de volta através de um controle por computador caso a Crew Dragon fosse usada no resgate. em agosto, a NASA disse que demoraria uma semana ou mais para tomar uma decisão. Ken Borissox, diretor de operações espaciais da agência, falou para repórteres que as chances de um retorno não tripulado da Starliner aumentaram um pouco com base no que aconteceu nas últimas duas semanas. É por isso que estamos analisando com mais atenção essa opção para ter certeza de que é possível, disse ele. Usar uma nave da SpaceX para trazer os astronautas de volta, porém, seria um duro golpe na companhia Boeing. A empresa há anos tenta competir com Elon Musk e sua mais experiente Crew Dragon. Para manter os astronautas no espaço, a NASA se rendeu a SpaceX. Um foguete da empresa levou alimentos, suprimentos e roupas extras para a ISS. Assim, os astronautas poderiam permanecer longe de casa com maior conforto. Em julho, Wilmore e Williams foram ouvidos em uma coletiva de imprensa. A dupla disse estar absolutamente confiante na viagem de volta e elogiou a nave Starliner, mesmo após seus evidentes problemas. Sunita já está em sua terceira viagem para a Estação Espacial, but, por sua vez, já foi ao espaço duas vezes. A mulher é uma piloto aposentada de helicópteros da marinha, enquanto o homem é um ex-piloto de caça. Estamos bastante ocupados aqui e integrados à tripulação, disse Williams em conversa com repórteres por videoconferência. A piloto afirmou que para ela estar no espaço é como estar em casa e que flutuar por aí seria muito bom. Sunita viu com bons olhos trabalhar com a equipe da Estação Espacial Internacional. A Boeing esperava que a missão inaugural de sua nave Starliner abrisse o caminho para uso regular de sua cápsula. O objetivo é que o equipamento fosse usado em missões de ida e volta para a estação. Quanto à Crew Dragon, seus trabalhos já estão aprovados em missões da NASA desde 2020. Embora os dois astronautas estejam passando muito tempo no espaço, outros já passaram períodos ainda maiores. But e Sunita não devem passar de um ano em óbita. O russo Valery Pola Yakov, por sua vez, ficou 437 dias no espaço a bordo da Estação Espacial Mir em meados dos anos 90. Em 2023, Frank Rubio se tornou o estadunidense com maior tempo no espaço. O astronauta retornou da Estação Espacial após 371 dias. Agora, o caso mais assustador e impressionante é o do russo Oleg Kononenko, atualmente a bordo da ISS. Oleg passou mais de mil dias no espaço se contabilizarmos todas as suas missões da carreira juntas. Oleg e Sunita agora possuem uma forte ligação, como veremos mais à frente. Cerca de uma semana atrás, a astronauta assumiu o comando da Estação Espacial Internacional. Como Butch e Sunita ficaram oito meses no espaço antes de retornar à Terra no veículo Crew Dragon em 2025, ambos foram incorporados à tripulação a bordo da Estação Espacial. No domingo, dia 22 de setembro, Williams recebeu as chaves da estação do próprio Oleg, comandante anterior do laboratório em órbita. O russo retornou no dia seguinte para a Terra através da nave russa Soyuz MS-25. Assumir o comando da ISS não fazia parte dos planos de Sun e Williams quando embarcou na primeira missão da Starliner. No entanto, não é como se a ex-piloto fosse despreparada ou inexperiente com o cargo. Williams comodou o laboratório durante a expedição 33 da ISS. A astronauta assumiu em setembro de 2012 e, na ocasião, tornou-se a segunda mulher a ocupar o posto. Dessa vez, Sun e assume o comando algumas semanas após sua nave, a Starliner, retornar à Terra sem qualquer tripulação. A NASA, após semanas de decisão, decidiu trazê-la de volta. A missão de teste de três meses foi prejudicada por problemas técnicos no veículo. Mesmo assim, Williams e Wilmore tornaram-se os primeiros a pilotar a espaçonave. Embora a missão tivesse como objetivo ser um voo de teste final antes que a NASA certificasse a Starliner, a agência não quis trazer os astronautas de volta nela por razões de segurança. Mesmo que o retorno sem tripulação tenha ocorrido sem problemas, a agência não confirmou como se certificará o veículo da Boeing. Como mencionamos que Sun assumiu o comando da ISS, é preciso deixar algumas coisas claras. A dupla estadunidense não está sozinha, e muito menos em um local recluso do espaço. A estação é um laboratório científico do tamanho de um campo de futebol e está a 402 quilômetros no espaço. Outros sete astronautas estão a bordo, cada um com momentos diferentes de partida e chegada em outras espaçonaves. Enquanto estão na ISS, Sunita e Butch fazem experimentos científicos, tarefas de manutenção e auxiliam nos preparativos para as caminhadas espaciais. Mas será que essa estadia prolongada pode trazer riscos à saúde física e mental dos dois? Os seres humanos não evoluíram para viver no espaço e em gravidade próxima a zero. Por isso, os astronautas precisam de um treinamento muito específico. Os exploradores passam por um processo altamente especializado em um monitoramento cuidadoso da saúde. Tal acompanhamento acontece antes, durante e depois da viagem espacial. Astronautas selecionados para voos espaciais tripulados são considerados capazes, não só de realizar as missões designadas, mas também de lidar com situações de estresse. Mas, Wilmore e Williams estão entre esse seleto grupo. Ambos estão enfrentando os efeitos da exposição prolongada à radiação e à microgravidade. O astronauta alemão Thomas Reuter disse que isso é um fardo, mas que a dupla pode aguentar. Reuter serviu em duas missões no espaço. Primeiro, serviu na Mir, a Estação Espacial da Era Soviética, que não está mais em órbita desde 2001. Depois, o alemão serviu como engenheiro de voo na ISS. Sunita Williams o substituiu em seu primeiro voo espacial. Reuter disse que Butch e Suni são experientes e estão familiarizados com as operações a bordo. Porém, a última viagem deles à ISS foi há muitos anos e, nesta missão, eles estavam focados apenas no voo de teste. Essa tarefa específica costuma durar apenas alguns dias. Descobrir que isso foi estendido com alguma incerteza para semanas ou meses e, provavelmente, até oito meses é algo que tenho certeza de que eles estão tendo que lidar, disse Reuter. Suni tem pouco mais de 320 dias no espaço, se contarmos todas as suas missões. Já Butch tem cerca de 190 dias. Assim como todos os astronautas, ambos foram expostos à microgravidade e à radiação espacial. As agências espaciais dedicam departamentos inteiros para estudar os efeitos do espaço no corpo humano. Na Alemanha, por exemplo, existe o laboratório Enverhavn, focado nisso. O departamento Braço do Centro Aeroespacial Alemão fica perto da cidade de Colônia. Em junho de 2024, a revista Nature publicou mais de 40 estudos descritos como o maior compêndio de dados para medicina aeroespacial e biologia espacial. Um dos estudos envolveu dez laboratórios na missão de comparar o astronauta americano Scott Kelly, que passou um ano na ISS com o seu gêmeo Mark, que ficou aqui na Terra. O estudo aponta para a radiação como um dos principais riscos de um período prolongado no espaço. A exposição à radiação espacial será o grande fator limitante do desempenho dos astronautas ou do tempo que eles poderão ficar no espaço, disse Susan Bailey, bióloga de radiação da Universidade Estadual do Colorado. A bióloga liderou a pesquisa sobre o efeito nos telômetros minúsculas capas genéticas que ficam na extremidade de nossos cromossomos. Bailey afirmou que a exposição à radiação é muito prejudicial ao nosso DNA. Essa exposição aumenta o risco de câncer e aumenta o estresse oxidativo no corpo. É disso que se trata, poupá-los desses efeitos tardios realmente perigosos e de alguns efeitos muito agudos. A pesquisadora alega que é preciso criar contramedidas e formas de proteger os astronautas, não só nos voos, mas em futuras expedições na Lua e em Marte. As agências espaciais têm limites específicos para a quantidade de radiação a qual os astronautas podem ser expostos ao longo de suas carreiras. A microgravidade é outro problema. Ela pode causar desmineralização óssea, ou seja, os astronautas perdem densidade óssea a cada mês que passam no espaço. E os números podem chegar aos 1,5% de densidade. Outra consequência é a alteração nos níveis de minerais no corpo, o que resulta em riscos à saúde. Um dos riscos é o aumento dos níveis de cálcio no sistema escritor. O excesso de cálcio pode gerar cálculos renais que geralmente são chamados de pedras nos rins. E pensando nesse problema, o alemão Reuter disse que os astronautas estadunidenses, quando voltarem, não poderão ir para a pista de dança, tal como qualquer outra pessoa que ficou meses na ausência de peso. Esse ambiente pode causar alterações na visão. E isso acontece porque os fluidos do corpo se deslocam para a cabeça e exercem pressão sobre os olhos. Essa pressão pode culminar em uma síndrome chamada neuroocular, associada ao voo espacial. A síndrome altera a capacidade de foco do olho e, por vezes, de forma permanente. Quando retornarem, Williams e Wilmore serão submetidos a um monitoramento. Apesar desses riscos à saúde, as necessidades imediatas dos astronautas serão bem atendidas lá na estação. Missões de reabastecimento de alimento, água, oxigênio e filtragem de carbono são enviados regularmente para lá. A ISS também conta com seis dormitórios, dois banheiros e um ginásio. Além disso, há atendimento psicológico auxiliado pela integração dos astronautas no trabalho contínuo da estação. Wilmore e Williams passaram os últimos dois meses envolvidos em trabalhos científicos e de apoio com os outros sete astronautas na ISS. Em termos de saúde, prevejo que será muito semelhante ao que vimos com alguns de nossos astronautas de seis meses e com os que, de fato, estão lá há um ano ou até um pouco mais. Resumiu a pesquisadora Bailey sobre a situação. A nave que vai trazer os dois de volta para a Terra já foi lançada. A nave espacial Crew Dragon da SpaceX foi lançada para a Estação Espacial no dia 28 de setembro. O veículo destinado à missão Crew-9 está levando o astronauta da NASA, Nick Hogg, e o cosmonauta da Roscosmos, Alexander Gorbunov. A nave já chegou à ISS, no mesmo dia que foi lançada. A nave Crew Dragon entrou em órbita com sucesso. O lançamento da nave Crew Dragon para a órbita especificada e sua separação do segundo estágio do foguete transportador ocorreram normalmente, declarou a Roscosmos em seu canal no Telegram. A missão realizará novas pesquisas científicas para preparar a exploração humana além da órbita baixa da Terra e beneficiar a humanidade. Suni e Wilmore vão retornar com Hogg e Gorbunov para o nosso planeta lá em fevereiro de 2025. Ficar preso no espaço não é uma peculiaridade exclusiva aos astronautas da Starliner. Em 1991, na Estação Espacial Soviética Mir, Sergey Krikalev observava a Terra com uma perspectiva alheia às turbulências políticas que abalavam seu país natal. Em 18 de maio daquele ano, Krikalev iniciou uma missão de cinco meses a bordo da Soyuz TM-12, acompanhando a britânica Ellen Sharman e o cosmonauta soviético Anatoly Arzebarsky. Sharman retornaria ao solo em apenas uma semana, enquanto Krikalev e Arzebarsky permaneceriam na Mir por um longo tempo. O lançamento partiu do Azerbaijão. Enquanto Krikalev e Arzebarsky se dedicavam às suas tarefas na Estação, na Terra, a União Soviética enfrentava uma crise política e econômica crescente. Em poucos meses, o país começou a desmoronar, impactando diretamente a missão espacial. Originalmente, Krikalev e Arzebarsky deveriam retornar em outubro de 1991, mas a instabilidade política fez com que esses planos fossem alterados. Um golpe de estado ocorrido em agosto daquele mesmo ano, embora mal sucedido, deixou a União Soviética enfraquecida, o que complicou a comunicação com o controle de missão na Terra. No auge da crise, um problema técnico inesperado ocorreu. Durante uma série de tarefas de rotina, Krikalev e sua equipe precisavam trocar um componente crítico da estação. A peça de reposição necessária estava a bordo, mas havia um detalhe importante. Ela estava listada em um inventário que os oficiais soviéticos haviam deixado incompleto. Enquanto Krikalev e sua equipe tentavam resolver a situação, um novo problema. O espaço para armazenar peças e ferramentas na Mir estava tão desorganizado que a peça necessária não podia ser encontrada. O caos administrativo e a falta de uma comunicação clara com a Terra prolongaram ainda mais a situação. O pior cenário se concretizou quando a crise política fez com que a comunicação com o controle de missão na Terra fosse interrompida por um período crítico. Sem uma solução imediata e sem poder retornar para a Terra, Krikalev e sua equipe ficaram efetivamente presos lá em cima na estação espacial. A situação demorou para ser resolvida até que uma equipe de emergência foi enviada para ajudar na coordenação e os problemas de comunicação foram superados. Krikalev e seus colegas conseguiram finalmente encontrar a peça de reposição e completar a manutenção. Após a dissolução da União Soviética e 312 dias do espaço, Krikalev e Alexander Volkov retornaram à Terra em 25 de março de 92. Durante esse tempo, Krikalev completou aproximadamente 5 mil órbitas ao redor do planeta. Depois de voltar à Terra, ele participou de mais um treinamento e acabou acumulando 803 dias, 9 horas e 39 minutos no espaço. Graças à relatividade e à dilatação do tempo, ele viajou para o futuro por 0,2 segundos. Tomara que dê tudo certo e eles retornem. Até a próxima.